Amanda, gente, venceu a prova e a Aline desistiu. Vamos conferir. Mais uma notícia do Big Brother, pessoal, chegando. Mas antes, deixa o seu like aí no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos para a notícia. Após uma prova de resistência longa, a Aline desistiu da prova de resistência da Chevrolet Brasil, que garante aí, né, gente, um carro de uma vaga e uma vaga, na verdade, na final do BBB 23. A Amandinha foi a última a sair da prova. E nós estamos, né, gente, aí na ansiedade para quem será que vai ser, né, gente, eliminado nesse paredão, pessoal. Como podemos ver, a Aline ficou bastante emocionada, chorou bastante nesta prova. Não aguentou, né, gente. Ela já vinha chorando ali, se queixando, principalmente, de vontade de fazer xixi. Logo após, né, gente, aí, elas foram para casa comemorar junto com suas amigas desérticas. Então, Amanda venceu a prova, gente. Se torna aí a primeira finalista do BBB 23. Então, como tudo podemos ver, né, gente, ela vai ser a campinha mesmo, né, pessoal. E para a tristeza de Fred Nicasio aí, provavelmente a Aline será a próxima eliminada. Só brancos na final, como o Fred Nicasio não queria, né, gente. Que ironia do destino. Muitos internautas criticam ele por conta disso, né, gente. Sobre essa fala dele que ele queria somente um BBB de pretos. Então, né, gente, aí está a final. Já podemos ver, né, gente, o que vai acontecer. A Amanda vai vencer esse BBB e ela vai ser a grande campeã, né, gente. Muitas pessoas criticam aí, porque ela só dormiu dentro deste reality. Foi bastante emocionante também, né, gente, aí. A Aline decidiu desistir da prova de resistência por estar se sentindo muito mal. E o momento foi bastante emocionante para as duas que se apoiaram muito durante a prova. Parabéns, né, gente, para a Aline, né, a gente conseguiu resistir. Mas era previsto isso já, né, gente, já que era uma prova de ficar sentado. E a Amanda ficou só sentada. Então, ela conseguiu ganhar essa prova aí, né, gente. E é isso aí, a gente ficou por aqui. Muito obrigado. Quero saber a opinião de vocês sobre isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acharam dessa vitória aí, gente, da Amanda. Comente aqui abaixo. Fico por aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.